Neste domingo, o Papa Francisco enalteceu o Evangelho do dia sobre o maior dos mandamentos tanto na homilia da missa, de conclusão do sínodo dos bispos na Basílica de São Pedro, quanto na alocução que precedeu a oração Mariana do Ângelos. Aos fiéis na Praça de São Pedro, o pontífice afirmou que o amor a Deus e ao próximo são inseparáveis um do outro e refletiu sobre dois aspectos dessa realidade. O primeiro sobre o fato de que o amor ao Senhor, vindo em primeiro lugar, acaba nos lembrando que Deus sempre nos precede, nos antecipa com sua infinita ternura. Assim como acontece quando a criança aprende a amar no colo da mãe e do pai. E nós o fazemos nos braços de Deus, recordou Francisco. Do amor a Deus, aprendemos a nos doar ao máximo. E tudo começa com Ele. Você não pode amar seriamente os outros se você não tiver essa raiz, que é o amor de Jesus. E assim continuou o Papa. Chegamos a um segundo aspecto que decorre do mandamento do amor. O amor ao próximo significa que ao amarmos nossos irmãos, refletimos como espelhos o amor do pai. Refletir o amor de Deus é o ponto. Amar Ele, a quem não vemos, por meio do irmão que vemos. Foi quando Francisco citou Santa Teresa de Calcutá. Sobre a resposta dada a um jornalista quando perguntou se tinha a ilusão de mudar o mundo com a sua obra. E ela respondeu, Foi assim que ela, então, tão pequena, foi capaz de fazer tanto bem, refletindo como uma gota o amor de Deus. E se às vezes, olhando para ela e para os outros santos, chegamos a pensar que eles são heróis inimitáveis. Pensemos nessa pequena gota. O amor é uma gota que pode mudar muitas coisas. E como se faz isso? Dando o primeiro passo sempre. O pontífice disse que às vezes não é fácil dar o primeiro passo. Esquecer as coisas. Dar o primeiro passo. Vamos fazer isso. Esta é a gota. Dar o primeiro passo. Ao finalizar, Papa Francisco fez uma reflexão sobre o amor de Deus. Invocou Nossa Senhora para ajudar a viver no cotidiano este grande mandamento. Convidando os peregrinos na praça de São Pedro a um momento de pausa e reflexão ao se questionar. Sou grato ao Senhor que me ama por primeiro? Eu sinto o amor de Deus e sou grato por Ele? Procuro refletir o Seu amor? Eu me esforço a amar os irmãos e dar esse segundo passo? Essa foi a reflexão que Papa Francisco deixou para todos.